Joginho, 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 Joginho tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, ó começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho vambora, vambora, vambora quem já pega aqui na frente a encosta, encosta, encosta guarda o outro encosta, mano na cabeça, perigo, a situação Tá vindo do Paraguai aí porque, cidadão, começa a falar aí. Tem uma coisa errada aí? Tem uma coisa errada aí? Não mexe não, não mexe não. É que não mexe em uma coisa errada com o senhor aí? Não, não. Tá averiguando, tá averiguando. É que não mexe no Paraguai no trabalho de lá. Entendi. O senhor só tem um celular e dinheiro, não se alimenta. Acabou de voltar a dar um trabalho e não tem alimentação. Tomou tiro no Paraguai, cidadão? Todo machucado aí? Ah, não tô nada. Ué, não. Como é que tá a situação lá? Como é que tá lá? Tá todo machucado lá do dono, olha aqui. É o seguinte, a gente tá fazendo agora, começando o vídeo, lógico, quarta-feira aí. Tão fazendo a patrulhazinha, fazendo a patrulhazinha aí de moto, tá ligado? A gente não usa muito a moto. Brincadeira, viu? Eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. Eu não entendi nada até agora. O que é que é brincadeira aí? O que é brincadeira? Faça da moto e vai explicando aí, vai lá. Vai ali. Vou desligar aqui. Tá lá o português do Paraguai. Aí depois o carro vai me ligar pra... Entendi nada. Pô, cidadão, o senhor tá nervoso? Porque o senhor tá gaguejando. A gente não tá entendendo nada. Eu acho que deve ter alguma coisa dentro dessa moto. Vamos despenar essa moto toda? Vou despenar ela toda. Deve ter alguma coisa escondida aí dentro desse tanque de gasolina. Se tem alguma coisa errada, a gente vai desmontar a sua moto. Ah. Não, sim. Vai, respira e fala direito. Vai. A viatura tá na estrada de chão? Ah. Vira à esquerda, viatura. Vira à esquerda, vira à esquerda. Vira à esquerda, isso. Vai, fala, fala, fala. Cidadão, você tá falando muito mal. Tão não entendendo nada. Fala, cara. Deixa eu esquecer esse estilo. Que é PEB, total atenção, disparos na fronteira da direita. Ah. Começava a mirar pra mim, entendeu? Ah, lá no Paraguai. Isso. Você passou ali agora? Foi quanto? Quantos tem ali? Quantos tem ali parado? Aqui agora, na ponte, ali tem quantos? Tem dois. Dois? Ali tinha dois, na ponte. Dois da ponte no batalhão. Vou passar a faca nele. Três. Vou passar a faca nesse estado, hein. Vou passar a faca, vou passar a faca, hein. Já tô com a missãozinha aqui, tem dois só. Só tem dois, só tem dois, velho. Então tá bom, Cidadão. O senhor tá liberado, bom trabalho pro senhor. Vai lá, vai lá, vai lá. Tenta evitar o Paraguai. Lá é um local perigoso. Hã? Tá, não vou negar a alimentação pra esse cidadão. É, exatamente, exatamente. Se quiser te dar uma comida, Cidadão. Eu quero. Você quer, Cidadão? Tá bom, meu Deus. Valeu, valeu. Vai, água também. Você tá famito aí. Tá desidratado aí, parece que você tá nem falando direito. Tá nem conseguindo falar. Vai lá, vai lá, Cidadão. Vai trabalhar, é melhor, hein. Vai lá. Vai trabalhar, vai lá. Vai trabalhar, vai lá. Vai trabalhar. Liga todas as duas, vem no silêncio. Queira, você já sabe o que que eu quero fazer, né? É, então. É isso mesmo, né? Tô querendo usar a faquinha hoje. É isso mesmo. Ô, desliga, liga a paradinha aí, desliga aí. Aí. Um veículo preto com lista, aparentemente marrom, é, ao avistar aqui, a QSV do EB, evadiu pra fronteira. Caralho, será que o gado entendeu que eu também tô querendo fazer, velho? Eu quero pegar esses dois aí, tio. Quero matar esses dois carinha aí, velho. Calma. A fronteira da direita, extrema direita, não tem ninguém. Tira, tira. Você manda a gente? QAP, guerreiros. A aeronave do Paraguai, em território brasileiro, próximo ao lago. Calma, acho que ele não tá no Brasil não, tá do lado deles, hein? Tira a cara, tira a cara. Cê, 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 cê. Pra bater, hein, Guilherme. É. Caso, caso tenha um visual, pra bater. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Eu tô vendo lá em cima, lá. Pra bater, deixa o visual, claro. A aeronave, é pra avançar, Guilherme. Pra avançar, tá em cima da gente, na outra fronteira. É, depois, depois da comunidade aqui. Final do lago. Vê sim, ó, que tem aí. Na ponte, na ponte. Merda, na hora da emboscada. Boa, que merda, velho. Vem ver, cês vão perseguir a gente. Quer se ver? Se mantém com segurança, mas deixa ele ficar atrás dos senhores te seguindo. Perdi a visão, perdi a visão dele. Ô, aeronave recuou pro Paraguai, recuou. Mantém em direção aos senhores ou retorna? Bota a aeronave. A aeronave retornou, tá atrás da gente aqui. Pode vir, vem, vem, vem. Senhor, é a ponte do trilho de trem ou é a ponte do lado da comunidade? Trilho de trem, trilho de trem. Ah, porra, olha ele lá. Ele tá apagando em rocha na rádio. É, ele tá seguindo, porra. Não, mas, porra, tem condição ele tá que eu se fiz um ou não, a gente tá aí negativa. É a QSV. Não é a QSV, era pra ter ficado, não entendi porque eu venho. Era pro senhor ter ficado, vai lá, Guilherme. Chama atenção lá, sai daqui. Volta, 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 volta. Chama atenção. Tira a cara, vamos tentar esconder. Aí, ele tá ali, tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Isso, isso. QSM, Souza. Passou, passou. A QSV, sentido da outra fronteira, ele tá aí na traça. Posível. Aí, guerreiro, dos seus lados, hein. Volta, volta, atrás de você, atrás de você. Isso, atrás, atrás. Continua, continua virando pra sua esquerda agora. Aí, aí, nessa reta, lá na frente. Aí, guerreiro, olha aí, guerreiro, eles ali. Sentido o Brasil? Não, eles vão ficar aqui, vai. Não vai dar pra gente ir, não. Então, não vai dar, não vai dar. Eu acho que já tá vendo a gente aqui, entendeu? Iniciar a abordagem. Eu acho que não, eu acho que não, mas... Olha lá, ele lá. Gente, precisa de mais gente, viu? Olha isso aqui, gás. Isso tá de M4, filho. Precisamos de mais gente aqui. Ah, então, não vai dar aqui. Tem que dar uma recuada e esperar um pouquinho. Olha o que eu tenho a farinha. Vai ser helicóptero sair daqui, entendeu? Ele tá fazendo patrulha. Tem uma moto ali, ó. Talvez aquela moto, se vocês informarem, eu já falei já. Tá de boa. Chegou um blindado lá agora. Chegou um blindado, viu? Eles tão reforçando esse lá. Visual, senhor. Vamos lá, guerreira. Eita, então, então. Agora não passa fome, mas não vai. Agora lá dá pra coisar. Agora a gente vai lá, gás. Tipo, chamou atenção pra cá. É, não dá. Só nós dois mesmo. É, vamos lá. Bora, vambora, tio. Não importa de chamar mais gente, não. Só tem dois lá do outro lado, o cara falou. Talvez reforçou agora, mas a gente mata. Vamos camuflado, tá ligado? Camufladinho, bem. Já era, tio. Porra, a motinha é maneira, hein, gás. O que vocês acham? Olha aí, que top, velho. Acho top pra caralho se não ficar andando em motinha. A gente não fez nenhum RP assim, né? Então aproveitar aí hoje, ó. Tem um veículo abandonado aqui ainda ligado, tá? Rapaz, motinha corre, velho. Olha isso. Tome dinheiro do guarda. 200 por hora, velho. Será que dá pra usar aí? Então, acho que dá. Vamos tentar. Vamos lá, vamos lá. 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 Parece que eu vi um helicóptero. Parece que eu vi um helicóptero. Então, ó. É, aquele trem, ó. Hum, hum. É, é. E a pé, e a pé? Ah, não dá, não dá, não dá. A gente tentou, né? Dá pra gente ir paraquedas até o outro lado. É, então. Trancar as motocicletas aqui. O que você acha? Vamos checar aqui na frente aqui, calma aí. Vamos, vamos checar na frente. Deixa aqui. Senhor, estamos na base aqui. Buscamos o guerreiro e tem um indivíduo na frente da entrada com a escuta. Quebra a escuta, tira o rádio, tira o celular e manda embora. Certo. Eu tô ouvindo um helo ainda, velho. Eu acho. Calma, calma. Vamos ver. Dá pra fazer a missãozinha aqui. Pegar um paraquedinha. Já tô de paraquedas? Já, já tô de paraquedas. Rapaz, pra isso aqui dar ruim é fácil, tá? Eu acho que eu tô sonhando, hein? Eu acho que eu tô sonhando. Mas a gente vai tentar. Que é que se dane, tio. A gente vai tentar. Então, aqui tá new. Se a gente avançasse por aqui... Dá pra gente pular e disparar? Em cima da gente, aeronave. É o L deles, né? Putz, esse L tá indo pra lá e pra cá, ó. Então é impossível de moto, meu. De moto é impossível. De moto não dá. De moto não dá. Vamos esperar ele voltar? Vamos esperar ele... Foi, agora ele vai voltar. Quando ele voltar, a gente pula. Já tô com o paraquedas já, tio. Só pular. Aí a gente salta e vai embora. Sim, sim. Tá bom. Aí, ó. Tá voltando, tá voltando. Tá voltando, tá voltando, voltou, voltou, voltou. Tá voltando. Porra, tomara que eu não tenha visto nós aqui. Impossível, né, Guerreta? Porra, aí tem que ter... É. Deixa ele sumir, deixa ele sumir. Tem que ir lá pra fronteira, calma. Virou um pouquinho pra direita, foi um pouquinho pra... Agora foi. É agora. Outro veículo chegando, foi, 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 foi. Fronteira da avenida. Vambora, 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 vambora. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. A fronteira de baixo da avenida tá ali. Onde que ele tá querendo ir, véi? Brasil, Brasil. Só lhe falar onde que ele tá querendo ir, mano. Não fica muito tempo com isso aqui não, véi. Pular de cá, pular de cá. Tá, tá, tá. Ah, tá bom ali. Antes que ele caiu, eu vou cair na água. Tá de boa. Vambora, vambora, vambora. Aqui já pega meu MP5. Aqui eu pego minha arma de verdade, tio. QP no segundo. Algum visual na... Na fronteira da esquerda, de vez. Qualquer coisa, manda o ataque aéreo fazer barulho. Exatamente, exatamente. Vamos avançando que o L tá... É, aeronave na fronteira. Aí, tá lá, tá lá ainda, tá lá ainda. Vambora, vambora. Aproveita, aproveita. Vambora, tem que aproveitar, ó. Vão ouvindo o rádio aproveitando. Vai, palhaço, cala a boca. Focar aqui. Eu não tô ouvindo esse gado falar, velho. Não ouvi, não ouvi. Tem que falar alto pra mim ouvir. A gente deita se vê eles. Vamos ficar pelas moitas. Tá, 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 tá. E aí, na montanha, muito lindo. Moleque, a gente vai pegar esses dois. Fica nem saber. Vamos avançar. O que você acha de esperar o avançar? Vamos avançar por baixo aí, ó. Então vai. Vamos avançar. Por baixo aqui, ó. Por baixo. Por baixo, né? É, é. Aqui tá protegido pelas árvores, ó. Vambora, vambora. A gente tá próximo aqui. Excelente. A bala vai comer. A bala vai comer. Vambora. Aqui é a missão comandos, filho. Vai, 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 vai. Eu tô no rádio aqui. Vai, 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 vai. Aqui tá uma árvore, porra. Tem um L branco e vermelho sobrevoando a fronteira aqui, perto do EB. Ó a fronteira do EB. Calma, já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui. Aqui, aqui, ó. Já tá aqui, já tá aqui. Aqui tá uma árvore boa, aqui, ó. Mas eu acho, tá. Quero, tem uma motocicleta aí no sentido da fronteira embaixo da ponte. Ó o L, ó o L, ó o L. Olha o L, olha o L. Bombeiro, 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 visual. Bombeiro, cê viu? Bombeiro, bombeiro, fazendo treinamento próximo das montanhas, amigo. Que sacanagem, porra. Cadê C.L que eu não tô vendo? Ah, agora que eu fui ver, véi. Ah, tá, entendi. Entendi. Olha lá, ele, embora, olha lá. Olha ali, onde que ele parou? Porra, tá querendo caguetar nós, isso arrombado. Tá querendo, esse merda. Que que ele tá fazendo ali, véi? Quer morrer, esse porra? Que merda é essa? Alguém não sabe que tá em guerra, não. A situação aqui é estranha, viu, Lins? Eles viram a gente e recuaram aí. Não tem mais blindado, não tem mais o veículo deles, nada. Merda, isso é estranho. Isso aí, isso aí é pra nós, hein. Calma aí. Isso é péssimo, não vamos avançar não, mais nenhum par. Eu já tenho visual da ponte, ó. E ali é um campo muito aberto, a gente vai ter que progredir por baixo. Deixa tudo pro Rex. Minha casa, ó, lá vai ficar pro cara tá investigando, quer dizer, ele morreu, né? Não tem como, né? Não, não, aquele ali na TV, né? O baldo não, o batido. O baldo voltou pra fronteira da avenida. Ah, que merda. Até o momento somente o visual do blindado e da aeronave. Ah, tá lá, vou, 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 vou. Senhor, onde está a aeronave, mais ou menos? Ela está exatamente em cima do farol. Nossa, que delícia. Agora tenta ir ali naquela cerca quebrada. Foi o último que vai lá. Foi sentido... Visual, visual. Aí, estou com visual. Tá com visual, isso é bom pra nós. Isso é bom, isso é bom. Infelizmente, aparentemente, estou com problema de comunicação com os guerreiros dentro da minha aeronave. Por isso estou modulando. Caralho, não consegue falar com quem está do lado, mas fala no rádio. É isso que eu estou falando. Que porra é essa? Está muito alto a hélice lá, deve ser. Não, não, sem condição. No rádio ela escuta, mas no guerreiro que está do lado dela, não. Você não quer ganhar à direita, não? Eu estou cismado por causa de ter um campo muito aberto, olha ali. Será? Nem uma moita, nem uma moitinha. Ali na direita a gente consegue subir, ó. Está vendo? Porque ali na direita... Sei, 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 sei. Então, é isso aí que eu estou... Vamos pro grade, guys. Vamos lá, vamos lá. A gente está avançando aqui, tio. Vamos subir aqui na direitinha, está vendo? Vai, vai, vai. Vou tentar, né? Nós estamos sonhando. Ah, nós estamos sonhando. É, eu vou jogar um vídeo. Guero, os senhores ainda conseguem matar o visual da aeronave, né? Toma cuidado, hein? E a outra força aérea também fica esperta. Nossa, vai dar? Corri, eu estou tentando. Eu vou cair! Estou feijando aí, aí, aí. Isso, seu gado, cai. Merda, merda. Puta, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, ó. Vai, 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 vai. Tem um lugarzinho aqui embaixo, aqui, parece uma ponte. O que é aquilo? Aqui dá, aqui dá. Cheio de árvore. Tá, tá. Então, tá bom. Vamos ficar aqui. Vamos tentar imaginar aqui, ó. Vamos abrir um mapa. Vamos ver um lugar ali que a gente pode subir. Eu ouvi buzina de viatura. Aqui embaixo. Nossa, que vala. Boa. Vamos só pegar um visual que a gente pelo menos enxerga a ponte. Aí. Sim, sim. Ah, a moita boa. Foi moita boa. Aí, aí. E se os caras não tiver moita? Vou olhar aqui o mapa rapidão. Tá. Realmente pode ser que ele é em cima. Mas a gente já tem foto daquele lugar ali de cima. Não deve ser mato. Deixa eu checar aqui umas fotos. Calma aí. Senhores, tem uma foto com duas pessoas na fronteira central. É meio claro. Uma clareira ali na esquerda. Então, você viu que na esquerda ali naquele... Tem umas árvores também ali? Vi, vi, vi. Eu acho que dá pra gente avançar até aquele negócio redondo ali e pegar eles, não? E se tiver tomado? A gente tem que ter cautela se tiver tomado o local. É, então. Mas será? Vamos avançando com o local. A gente foi aquela vez lá porque ninguém... É, a gente vai devagar. A gente vai avançando com o local. Exato, exatamente. Vamos avançando pra aquele lado ali. Os mesmos... Positivo. Vamos lá, Guia. Vamos lá, vamos lá. Mota o sentido paraguai. Vambora, vambora. Aqui vai dar merda aqui. Quase que eu caio, quase que eu caio. Essa montanha aqui é osso. Os mesmos pegaram duas laranjas a cada. Se pegaram e estão indo pra fronteira da direita, senhores. Vambora, vambora. Eu tenho que ficar olhando pra cima, velho. Aqui é um ponto... Bom, aqui é um ponto. É uma S1, senhores. Dá pra ganhar aí. Paris. Pronto, senhora. Positivo. Tô aqui na avenida já, senhora. Bora, vambora. Qual que é o ETH desse veículo? Só não sei como é que a gente vai embora. Eu vou pra fronteira da direita, senhores. Ó, tem uma pedra na direita. Calma. Tem uma pedra na direita aqui, tá vendo? Tem uma árvore atrapalhando o visual. A gente tem que abrir mais pela direita, certo? Pra gente ter um visual melhor lá. Tem muita árvore aqui, onde eu tô chegando lá. Sim, sim. Vamos pela direita aqui. Você quer ir pela direita mesmo, né? A melhor opção. Eu acho que é melhor. Calma aí. Ó, abateu. Vamos pra onde? Vamos recuar a missão. Recuar no sentido Brasil e aguardar. Entendi, entendi. Pelo mar? Sim, gente, porque abateu. Mas a gente pode ter a oportunidade de abater mais. É, mas tem que ter o parado L, né? Vim pra cá direto. A gente pode avançar de volta pro Brasil. Senhores, uma aeronave do Paraguai bem na fronteira do centro, senhores. Ó, fronteira do centro. A aeronave tá lá. A aeronave, vai. No centro. Ah, do centro, do centro. Não, então tá perto. Espera um pouco. É o nosso visual, senhores. Pode ser patrulhamento. Pode ser patrulhamento. Vambora, vambora, vambora. Vamos avançar aqui. A aeronave tá dentro da área do Paraguai. Não vai, tem um Brasil ainda não. Não tô vendo nada ali. Tá, calma, calma, calma. Deixa eu ver se eu consigo ver alguém lá. Tem uma motocicleta? O que que é aquilo? Não, não é não. Tem um, parece um carro. Uma árvore. É, eu tô vendo. Ah, é sim, é sim, é sim. É um carro lá. É um veículo. Isso. Agora tem que ver pessoas ali. É isso aí. Opa. O que é isso? Moto. Fronteira, será? Provavelmente. Vamos aguardar? Pode ser patrulhamento. Chegou uma motocicleta lá. Tô vendo. Ó. Ó, buzinou, buzinou. Voltou. Era uma motocicleta patrulha que vem ver se eles estão bem. Ah, voltou, voltou agora. É, é. Ela veio ver se eles estão bem e voltou. Isso aí é bom pra nós, hein, Ford. É o que tem. Para aqui. A gente pode avançar até essa pedra ali. Tô tentando ver alguma coisa mesmo. Não vi nada, velho. Tá vendo? É uma motocicleta. Aonde? Não, pô. Tu... Não. Tu tá agora eu olho pra merda de uma árvore e acho que... Porra, tem uma cerca aqui, guys, ó. Uma merda de uma cerca quebrando nós agora, ó. Tanto pra quem tá entrando, quanto pra quem tá saindo. Porra, essa cerca. Tem uma placa de estrada. Grande. Alta. Sei, sei. Aí, à direita. Você tá vendo? Mas só motocicleta não há muito, ó. Essa grade, a gente vai ter que dar um jeito. Será que tem furo? Você tá vendo? Eu vou checar ali, então. Tô vendo aqui na frente. Aqui uma grade, meu topo. Paraguai ultrapassou a fronteira, senhores. Marca aí, marca aí que eu vou dar uma olhada. Marca, marca. Bem, bem... Estou seguindo a QSB aqui, senhores. Deixa eu ver se eu acho algum furo aqui. Não vejo, não vejo. Porra, não vejo um buraco, velho. Caralho, doidão. Tô um buraco nessa cerca de grama, velho. Ué, a gente já tá aqui, viu? Vambora, vambora. Gás, eu dei uma ideia pra gente avançar por baixo aqui, ó. E ir nadando, porra. Não tem como, tá ligado? Tem uma porcaria de uma ponte, de uma... Dessa merda aqui, ó. Que não dá pra passar. A gente tá passando muito aberto aqui também. Senhores, o aeronave do Paraguai continua aqui em cima da fronteira. Bom, bom, bom. Aí, ó. Excelente. A gente vai por aqui agora, ó. A gente vai tentar dar a volta aqui, gás. Isso aqui deve acabar alguma hora. Calma, calma, que isso aqui dá barulho. Cuidado, eu sou gado burro. Aqui na frente, aqui. Já era, tio. O cara tem visão nossa. Calma aí, calma aí. Tá muito aberto aí. Que a PB anula o quarto e retornou o patrulhamento. Pô, ele vai, né? Ih, foda-se, né? Tá dando de louco aí, porra. Pari, eu já averigo a fronteira da veículo. Vai, vai, vai. Vambora, vambora, tio. Já tá aqui, vambora, vambora. Isso aqui vai dar merda, velho. Você ainda guardou seu kit mergulho? Tenho, tenho, tenho. Tá aqui na mochila. Vamos lá. Vambora. A fronteira na frente do lago também tem veículo. Esquerda, esquerda, não dá volta. A PB, tem um blindado ainda na... Ai, maré do caralho. Me ajuda, né, moe? Calma aí. Aí, foi. Tem pedras no caminho, Guilherme. Vamos ter que dar uma voltona e subir ali. Tá querendo a gente, não, ali? Deixa eu ver. Não viu, não. Não tem condição. Se não tinha aeronave. Não, se é gente, é líquido, tá ligado? Se tinha gente. A gente ia ter que nadar, né, velho? Eu não vi ninguém até agora. Não tinha que nadar, velho. Então, vamos nadar. Vamos mergulhar, então. Vamos fazer o kit ali. Bora, bora. Aí, agora sim. Agora sim, tio. Cadê minha faca? Vambora, vambora. Vamos se arrastando aqui. Tranquilamente. A gente vai tentar dar a volta e pegar eles ainda, guys. Calma, calma. A missão tá ficando boa. Agora que começou, vai ter que terminar, tio. Você acha que eu tô gravando, irmão? Se eu tô gravando, não vai ter que ir, filho. Essa não. Não tem como voltar mais, não. Senhores, uma moto e um blindado na fronteira central, senhores, do Paraguai. Pois sim, guerreiro. Guerreiro, não fica parando em frente à fronteira, não. Porque você vai ser alvejado, guerreiro. Tô utilizando isso aqui do L. Isso aí. Vai dando dica. Vai dando dica. Caralho, aqui já tá não, velho. Aqui a gente pega eles nas costas, ó. Aqui a gente consegue pegar pelas costas, tio. Moleque, isso aqui vai dar merda demais, velho. Qual que é o TH? Isso aqui dá merda, é muito grande, velho. Vambora, vambora. Ainda tá ruim de chegar. Vamos dar a volta ou vamos... Senhores, visual deles até... Acho que dá pra subir. ...do lado direito da fronteira aqui do centro, senhores. Visualização é... ...visualização. O que é que você acha de... Verde, branca, gente? Um ataque lá. Lá onde? Chama atenção lá. Brasil, guerreiro. Aqui na fronteira da Avenida tem... Vai dar muita cara, não. Vai, vai. Vai dar na cara demais. É, vai dar muita cara. Vamos continuar no sigilo. Vamos avançar. Merda. Eu tô indo no sigilo do farol. Soldado abatido, senhores. Soldado abatido, senhores. Fronteira do centro. Dois soldados. Dois soldados. Os bichos bichos. Tava dormindo. Tava dormindo. Não é pra chegar e ficar parado na frente do EB, tá? É, vamos ter que descontar o EB. Outro veículo se aproximando no apoio da fronteira central. Parar na fronteira da rodovia, hein? Limpa. Senhor, o delegado carioca acabou de nos informar que está tendo uma situação de sequestro aqui na fronteira, onde o senhor está sendo solicitado. Hum? Na fronteira? Sim, senhor. Eu tô sendo solicitado em um sequestro? Sim, senhor. Me saiu, ó. Aguarde, sei. Vamos aqui nessa negativa pra gente tirar a cara da roda. Cuidado, senhor. Tem dois veículos lá, senhora. Dois veículos lá. Nada. Paraguai abatido. Visualizei. Ó, Paraguai abatido. Algum informe dos guerreiros sobreviventes aí da fronteira central? Sim, senhor. Tamo na QSV. Na parte de baixo aqui na... V, 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 v. Próximo. Na direita, direita, direita. Acabou de passar na direita lá. Passou na direita. Subiu correndo. Pessoal tá muito ali. Não, subiu pra... Direção do Felipe. Eu acho que eles vão dar reforço lá, hein. Tá, então... Ó, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Aqui na nossa, na nossa, na nossa. Calma, calma, calma. Você pega o da esquerda, pega o da direita, tá? Tá, ouviu? Três, dois... Eu tenho visão, já. TB, beira o lago, beira o lago. Tem que pegar o soldado que tá lá, vamos. Nulo 4, QT, senhor. Aeronave, tem visual de alguém no lago? Estão procurando gente aqui. Aeronave inimiga agora, sim. Senhora, tem uns na nossa direita aqui, senhor. Foco na aeronave. Fica comigo aqui, minha filha. Nossa senhora, que pesadelo é esse, cara. Que pesadelo foi esse, cara. Meu Deus do céu, velho. Parece ser muito real o que aconteceu, cara. Parece que isso foi muito real. Ainda bem que eu tava dormindo. Ai, caraca, velho. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. É esse negócio de guerra, cara. É esse negócio de guerra, tá ligado? Fica na cabeça. Você acha que acontecem essas coisas de verdade, mas ainda bem que não foi. Foi só um sonho. Até porque ninguém ia ter essa ideia idiota de duas pessoas invadir um local, tá ligado, velho? Ainda bem que... Deixa eu dar uma despreguiçada aqui, tranquilinho. Já vamos cair direto na piscina aqui embaixo já, tá ligado? Que nós é assim, mano, ó. Nós vamos cair daqui já, ó. 3, 2, 1, vai, tio. Aí, ó. Ah, esqueci que essa água não molha, né? Essa é a água que não molha aí, ó. Ai, como é bom ficar aqui na piscininha, tranquilão. Dá uma relaxadinha. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro da casa aqui, comer alguma coisinha, né? Acabamos de acordar, tranquilinho. Com essa visão aí. É, trocar o pesadelo por essa visão tá melhor, né? Tá bom, mas não acontece, acontece. Fica vendo só tiro, só tiro. Aí vem esse sonho assim, de vez em quando. Mas isso aí não aconteceu não, galera. Isso aí foi só um sonho, tá ligado? Vocês nunca me viram tomando tiro não, pô. Eu sou sinistro, tá ligado, velho? Televisãozinho desligado. Daqui a pouco eu tenho o Fórmula 1, tá ligado? Mas antes vamos comer alguma coisa aqui, né? O que que tem aqui? Aqui tem uma maçã, cara. Pô, de maçã, irmão. Comer maçã, caralho. Vou pegar logo um vinhozinho aqui ou uma cerveja. Deixa eu ver aqui. Ah, vou pegar uma cervejinha aqui embaixo aqui, ó. Aí. Pronto, pronto, pronto. Pegando ali. Tá folga, né? Pô, é folga. Estamos em casa, posso beber a hora que eu quiser, né? Tranquilinho, tranquilinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na... Porra, aqui é muito grande, velho. Tem uma geladeirinha aqui também, mas deixa eu ver se tem no forno aqui. Vou pegar aqui no forno aqui, uma parada pra mim comer aqui. Tava ali quentinho já, porra. Tava quentinho já. Tem uma pizzazinha que eu comi mais de noite. Acho que foi aquela pizza ali, ó. Me deu insônia, ó. É isso, caralho. Eu comi essa pizza aqui, ó. Olha aqui. Eu comi um pedacinho só, tá ligado? Me deu um mal, ó. Pedacinho não, né? Eu comi, foi tudo, velho. Agora que eu tô vendo. Eu comi a pizza toda. E aí, mano, deu, tá ligado? Aquela parada na barriga. Começa a dar insônia. Aí eu fiquei com esse sonho do caralho, velho. Mas tá tranquila. Acordamos de buena, de buena. Vamos ali em cima botar a roupa. Porque não sei se eu vou pra rua ou vou diretora pra base, velho. Acho que eu vou pra base, eu vou pra base. Ah, mas aqui, 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 aqui. Calma, é. Antes, antes, né? Antes a gente tem que vir aqui, tá ligado? Aqui dentro, aqui. Deixa eu... Vamos lá, vamos lá. Em três, dois... O meu coração está deserto Sem o teu amor aqui bem perto Eu não nego que você deixou Eu não nego que você deixou O meu coração está deserto É, velho. Tá bom, tá bom. É que acabei de acordar e fiquei com a voz meio ruim, tá ligado, velho? Vamos... Deixa eu... Deixa eu colocar a roupa aqui Vamos pegar um carro pra gente voltar lá pra base, lá. Vambora. Tá aí. Vambora, vambora, vambora. Vambora que nós também não vem pra cá desarmado, não, tio. Agora eu tenho permissão de sair na base, da base com a MP5, irmão. Como minha casa é próxima à base aqui do exército General... Ó, só quem tem essas permissões? O Marechal, o General e os dois lá. É o Coronel e agora o Tenente Coronel, que sou eu, né? Nós quatro tem permissão de usar a MP5 na rua. Se for parada, é só eu informar pra polícia, tá ligado? Vambora, vambora. Vamos lá na garagem lá. Ah, na garagem tem uma surpresinha. Eita, pô, que negócio é esse, velho? Bicho feio. Lá na garagem tem uma surpresa, velho. Deixa eu ver se não tem palhaço aqui também. Deixa eu destrancar a porta aqui. Que aqui é a nossa casa, caralho. Aí, pronto. Porta destrancada. Vamos trancar de novo. Vou dar uma chicadinha aqui pra ver se não tem palhaço já olhando, né? O cara trocou o urso por uma moto, velho. Olha que bicho burro, velho. Não tem como não, velho. Pra mim tá safe, velho. Mas aí a gente vai, né? A gente vai no estilo, né? É nosso carrinho esse aqui, né? Meu Deus do céu, velho. Esse carro é sinistro demais, ó. Sem placa. Tá no grout, zon. Vambora, vambora. Vambora que daqui até lá, né? Pode acontecer qualquer coisa. Ó o moto, zon. Ó o moto, zon. Ó. Tá reclamando, hein? Sonho com as coisas que nunca vai acontecer. Porque ninguém me dá uma bala daquela, tá ligado? Tá ligado? Vamos voltar pra base aí. Agora se tem algum palhaço que tem que dar para nós, a bala come. Tem ninguém aqui. Vambora, vambora. Se aparecer alguém, eu dou um grito aqui, velho. Tranquilinho, tranquilinho. Vamos voltar. Guardar nosso carrinho de buena. Mesmo tá próximo do Vanilla aqui. Mediações do Vanilla. Mesmo tá sentindo sentindo o prazo, sabe? Obrigado. Viu, Benis. Opa. Vai, né? Cuidado. Tem que adiantar o que ele vai fazer. Aqui ele vai dar merda. A gente não passa, não. Ou ele vai pra direita ou vai pra esquerda. Foi reto, foi reto, foi reto. Foi reto. Isso aí ali no beco da Vanilla. Só que não passa, que não passa. Olha ele lá. Você não tá tendo problema de visão aqui, não? Então, tá, tá. Tá meio complicado, não? Tá. Entre as coisas, eu gosto de... Eu tô adiantando a ele. Tiro da polícia, pelo menos. Vamos pra cá. Tá bem. Tiro de estacionamento aqui, próximo da Grove. Tá entrando... Os becos. Parou, parou. Caralho, o cara não para não, tio. Vamos ver, cara. Agora ele tá em fuga aqui atrás do cara. Tô tentando adiantar o que ele faz. Tá novamente. Sentindo o Vaco. Parou, parou, agora perdeu. Parou, 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 parou. Todos os vagos, positivo. Todos os becos da frente dos vagos. Porra, ele foi lá atrás, nos que eu passei agora. Deixa eu arrumar. Sentindo o lado esquerdo do pátio da polícia. Pátio da polícia. Ah, aqui, ó. Pátio da polícia. Tô tentando no auxílio de trem. Que apeliza. Ah, porra, alguém já tá puto ali já, hein. Qual a situação do disparo, velho? Qual foi a situação do disparo? Ah, atrás dos balas, positivo. Aqui no PNOT GB 200 rosas, sem forma, porque ele disparou. Que isso, rapaz? Todas a VTR tá atrás do cara, velho. Forte. Pô, virou o buraco. Pô, virou o buraco. Alguém sabe por onde disparou. Pô, filha da... Pô, demora. Esses caras não têm olho, não, velho. Qual foi a QSV que disparou? Qual a QSV que disparou, senhores? Não, depois vê isso aí. Depois vê isso aí. Foco no cara. Pelos balas, dentro dos balas. É, dentro da Grove, senhores. Do redondo da Grove. Calma aí, calma. Ó, cuidado que a Grove tá com o portão agora. Deve ter alguma movimentação lá. Não é, no portão, no portão. Quem tá atirando aí, ô? Tem um visual de movimentação próxima à Grove. Ele correu, ele correu, ele correu. Ele tá correndo, sério. Ele tá correndo, tá correndo, tá correndo. Aqui, ó, pra trás. Senhores, logo em cima do helicóptero, positivo. Tá em cima do helicóptero. Desbarca, desbarca, desbarca. Desbarca, desbarca. Desbarca. A casa, tá saindo, tá saindo da Grove, senhores. Indo sentindo trilho de trem. Um indivíduo de camiseta rosa. Vou pegar ele, vou pegar ele. Ele foi na mão, ele foi na mão. Volta aí, volta no carro. Tá aí, na mão, tá aí. Vai, 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 vai. Tá nessa moita aí, senhores. Nessa moita aí. Tá ali fora. Embaixo do helicóptero aí, ó. Vamos ali. Tá na mão. Para, para, para. Para aí, para aí, para, para, para. Eu sei onde que é, eu sei. Aí, ó. Essa aí, ali, ali, ali. Tá na mão, tá na mão. Tá aí, ó. Boa, 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 boa. Pegou, 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 pegou. Tá na mão, tá na face. Pegamos. Tá na mão. Olha o plus alto aqui na mão. Para, 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 para. Vira de costas logo. Pô, sou obrigado, é? Puta que pariu. Aí você me deixou alegre, caralho. Agora você me deixou alegre, porra. Solta ele, solta. QSB no segundo retornar na padeira. Solta. Vai. Fica parado aí, agora, vai. Ele não passou o rádio. Ah, tomara que ele tenha passado o rádio para todo mundo. Mata logo o segundo. QSB com o iniciando abordagem a um veículo vermelho. Próximo a... Tem rádio, ele tem aqui. Tirou o rádio dele? P200 vermelho. Tem rádio, não. Tem rádio. Ele é o pé da fuga de EB que atira no pneu. Uuuu, EB. Só não fazer merda, porra. Merda? Pode levar ele aí. Leva ele, leva ele, leva ele. Dá na civil lá, hein. Dá pra civil isso aí, essa porra aí. Atenção aí, tem uma moto rudiana aqui. O guerreiro aí que está abordando o carro vermelho. Está tudo new aí? Como é que está a situação? Ali, ó. Ó. Bora, Nilson. Será que é um amigo? Então pode ser, hein. Ó lá, carrinho do mesmo jeito, ó. Ó, o mesmo modelo. Porra que esse aqui está engaixado aqui? Tem dois indivíduos o quê, guerreiro? Aonde? Fala, aonde? Tinha dois indivíduos de moto aqui rudinário. Negativo, de uma forma. Já deram, eles já deram, já saíram de perto. Só dá uma olhada ali. Dá um aqui do carro vermelho, Nilson. Positivo. Está safe, está safe. Guys, é porque a polícia não está. E a gente está aqui na rua, porque não tem polícia, tá ligado? A gente só ficou seguindo ali. É bom, é bom, é bom. E atrás dos carros de vez em quando. Só que alguém, um mensagem emocionado, deu um tiro no cara. Não era para ter dado o tiro, porra. Era para a fuga continuar. Não tem como o cara fugir, não, velho. Matem a mão na cabeça. Fica de costa. Pode embarcar. Cuidado que o Diasu pode pegar a moto, senhor. Refelicou a situação aí. Se apeliza. Não, Brasil. Está na mão, está na mão, está na mão. Está revistando o senhor aqui. Está amascarado esse aí. Amascarado? Está na mão, Guilherme. Foi falado que o E.B. não prende, né? Foi falado que o E.B. não prende, né? Por que você fez aquela curva ali perigosa? Perdi o controle da moto, cara. Perdi o controle da moto, estava muito parado. Você perdeu o controle da moto? Sim. Perdiu, está furado? Não, não. Só bambiei mesmo. Você bambieiou e continuou? É, caralho. Consegui recuperar o controle. Para mim, você está mentindo. Você está dando de doido, porra. Fala a verdade. Está mentindo, louco. Tu queria ir porque tu queria. Bicho doido. Por que eu ia querer ir para lá? E por que tu do nada virou para a esquerda? Que perda de controle é essa? Eu vou... Dormiu? Você dormiu? Não, está me ouvindo não. Aí você perdeu o controle na hora certa ali. Na hora que tinha um lugarzinho para você passar, você dormiu ali. Aí deu um probleminha na moto, você virou. Não, eu voltei para a minha mão. Voltou porque você viu a VTR. Aí voltou porque viu a VTR. Eu ia continuar na contramão? Senão eu ia continuar na contramão. Isso aí, isso aí. Não dá de doido não. Qual o seu nome aí? Qual o seu nome? Pedro. Pedro o quê? Sarranela. Está de sacanagem, né? É, pô. É meu nome. Pedro Sarranela. Pior que a moto está nesse nome aí, viu? Que pariu, porra. Que nome é esse, Rumbar? Ué, a culpa não é minha, não. Minha mãe e meu pai que deu esse nome. Pedro Sarranela. Brincadeira, viu? E essa máscara aí? Arroba onde? Não ia roubar não, Dudu. Você é cego? Não tem olho, porra. Não tem... Não estou vendo nada do seu, porra. É tatuagem. Caralho, tatuou o olho? Tatuei, porra. Grabo então. Pode crer então, Sarranela. Está vendo que é nela lá, tio. Aqui não. Está com a coisa errada aí, não, né? Estou não, porra. Não, negativo. Trabalha em que lá no Paraguai? Tomate, tomate. Tem CNH? Não, está sem nada, hein? Sem nada. Máscara, sem CNH. Sem CNH é foda, hein? E aí? Direção perigosa. Aquilo lá, aquele detrão lá está fogo, cara. Já fiz umas três vezes lá, só perdi dinheiro. Sabe ler não? Está reprovando na prova teórica? Prática ou teórica? A teórica, putafora. Aqui, pariu, velho. Aí tem que reprovar mesmo. Não pode não. Não sabe nem ler as placas, porra. Parar de sarrar aí, porra. Começar a focar, entendeu? Vamos liberar ele dessa vez, hein? É, liberar ele dessa vez. É, liberar ele dessa vez. A próxima vez a gente pegar, levar a moto, hein? Ó, seu nome, seu nome não tem como esquecer não, viu, Sarranela. Eu não esqueço mais não, Sarranela? Ixi. Entendeu? Não tem como não, filho. Eu vou lembrar, hein? Que esperto aí. Valeu. Deixa eu falar, eu vi que tem um capacete ali debaixo do banco. Bota o capacete aí, viu? Rapaz, que movimentação aí, velho. Também está na rodovia, porra. Sarranela. É cada um, velho. Puta que pariu, velho. Próxima vez eu vou mandar ele ficar sarrando até o Paraguai lá na divisa. Preciso da moto dele ali. Ô, está devendo. Deixa o ativão, está devendo. Certo. Subiu o sentido de... Paria. Fiquei não. Paraguai, Paraguai, Paraguai no poço. Paraguai, Paraguai no Vanilla. Praça, praça. Comboio. QTI, QTI. Comboio, comboio. Aeronave é QTI. QTI, 02 QTI. QTI, senhor. QSV, Nulo, QTI. Senhores, cautela e cuidado. Cautela e cuidado. Brasil. Toma a ponte. QH. Vou tomar a ponte. Vanilla, Vanilla. Poços do Vanilla. Poços do Vanilla. Baixa do viaduto. O comboio foi para baixo do viaduto, nesse lixo. Olha aí, olha aí, nesse mico aí. Tá vendo? Tá vendo esse mico? Eu vou chegar pro canto e você vai pegar esse cara. Abate um. Aqui, senhor, na direita. Embaixo do veículo. Estão saindo. Saindo do Vanilla, senhor. Saindo dos Vanilla. Entrando no veículo. Abate um do dois. Três, três. Estamos abatendo os... Estamos abatendo os veículos. Vai, 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 vai. Abate um do viaduto, senhor. Vai, viatura, viatura. Abate um helicóptero, abate um. Eles ainda estão na região do Vanilla, senhor. Mais um helicóptero, abate um. Abate um do Vanilla, senhor. Abatei o outro. Abatei o outro. Batei, abatei mais um. Abatei mais um. Desceu no esgoto. Esgoto, esgoto. Esgoto. Bogus, desceu no Vanilla. Esgoto, esgoto. Brilhado, desceu no esgoto. Vem, vem, vem. Vem comigo, vem comigo. Filho da... Do lado da na direita. Vai na rodovia, nossa, vai ter na rodovia, porra aquele lá já era, vamos ter que ajudar aqui Abatido, foi abatido, foram todos, foram todos que estavam aqui Porra, tem um carro velho, tá, fugiu aí da puta, tem um blindado ainda viu Tem, tem um blindado, o resto daqui foi tudo Vai aeronave procura, atirem nas moitas aqui viu Merda velho, porra, fugiu um cara velho, acho que deve tá, tem que checar aí dinheiro hein, checa todos, deve ter dinheiro hein Agora senhor Não, não, limpa a área, limpa, tenho certeza Sim, sim, então tá, tem guerreiro daqui embateado aqui Porque se sair um blindado pode ser que venha reforço, alguma coisa assim viu Merda, é muito arriscado a gente sair ali tá ligado É Só nós dois atrás daquele blindado dá não Na verdade um abatido entendeu, aí eu não sei se tinha mais gente Acho que foi dois, mas tá um, mas acho que eu levei dois ali Dá pra gente checar lá o corpo né Vou checar o corpo, vou checar o corpo Cuidado se não me enganar atrás tem uma saída do Vanderlei Ele foi pra lá ó Arrombado, mas aí o cara que eu matei tá aqui, certeza Não sei se ele tá dentro do carro ainda né, se alguém levou Aqui ó, aqui ó É, quer desembarcar aí eu dou lá Vai, vai, eu pega ele aqui, calma aí Entra na parte de trás, entra na parte de trás Deixa eu verificar aqui, dá uma proteção Eu e mais um Charlie também pela parte de trás também É, não é ele que tá com dinheiro Não é esse? Não é esse Tira aqui Já entraram na parte de trás? A gente tá pela parte da frente Precisamos de reforço Tira pela frente, vamos ver aqui Mas provavelmente Avança pela frente O cara que tava no carro com ele tá com dinheiro É, obrigado Certeza Tá Pô, não tirei o armamento dele hein Não vou deixar ninguém levar esse armamento não Tira aí Ah, vamos tirar, vamos tirar Tira aí, tira aí, tira aí Entrando pela frente O que é a P02-03? Só na... Pessoal Qual que o PH precisa da comanda? É, então A comanda ela tá num... Num duto Um dutozinho aqui perto da... Da Vanilla A gente acabou batendo um aqui Você sabe que a situação aí, você sabe né? Sim, sim, sim Tô indo aí viu Vanilla tá limpo 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 É, então senhor Eu creio que o blindado que eu conseguia bater um cara ali Mas ele saiu ainda Eu acho que aquele blindado tá com o dinheiro Mas vamos checar Ficou, ficou Checa todos Deixa eu pegar um aqui Junta os corpos E os guerreiros aí, prioridade Que foram feridos Vai se tira aí Desparo 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 Seus Calteram Chegou Chegou mais Chegou mais Tá chegando Fugiu, fugiu Fugiu Ficou, tá Um ficou A gente vai pegar isso aí É, B Tô nas suas costas Tá ouvindo o pneu normal A gente vai pegar isso aí Sentiu o ferro velho Uma caminhonete Um ficou Presta atenção A gente vai pegar ele Se dizem aqui Falando pra nós aqui Que é a P Santos O que é o QTH? Senhor, vou mandar o meu local aqui Pro senhor vim aqui Na principal, senhor Tem que ver que tá aí na porta Aí, ó Dá uma olhada aí, ô 01 Tenente, vamos olhar os copos Nossa Eu tô olhando aqui Vem cá, Tenente Que isso aí? Muita cautela pros curiosos aí, viu, senhor? Viu o documento dele aí, viu, senhor? Viu o documento dele aí, viu, senhor? Eu tô aqui em frente à lojinha, ô Santos Coronel, respeito do helicóptero, qual a situação do mesmo? Faz de... Não, o helicóptero espera Para de fumaça no espéu Para de fumaça no espéu Igor Pimental? Isso O helicóptero aguarda tudo aí Depois a gente chega com... É a gente aqui embaixo, ó Quem tá em cima da ponte aí Quem tá em cima da ponte aí Olha pra direita aí Olha pra direita aí Viu, 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 Viu Viu, Viu, Viu Olha a Vanilla Ele passou ali pela ponte, eu acho Não, então passou aqui por baixo, ó A VTR passou aqui por baixo Dinheiro Achou o dinheiro? Brasil Aê, porra Brasil 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 Isso aí nem é B, não Oi? Não, aí ali Não, esse aí foi eu que eu matei lá de cima da ponte lá Ah, você falou que é B, eu assustei Não, não, não Vamos lá, vamos lá Nossa, você ouça aqui, guys Tá sumindo as coisas, velho Tem 2 milhões aqui, dinheiro limpo Tem muita coisa aqui Boa, 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 boa Esse dinheiro aí tem que vir pra... Esse dinheiro aí tem que vir pra nós A caminhonete A caminhonete Cuidado que eles podem tentar pegar esse dinheiro, tá? Eles podem tentar chamar ajuda de outras comunidades, hein Fica de olho que eles podem tentar chamar ajuda de comunidades, entendeu? Nossa, parece que rapilaram tudo aqui dentro, hein Tom de mudança, tom de mudança aqui Estamos no interior do Vanilla Rapilaram tudo, velho Os caras levaram tudo, doidão Acho que eles vão mudar de lugar, hein Rapilaram tudo aqui dentro Olha isso, tudo vazio, velho Tá, porra É lógico, guys Isso aqui tá bugado, mano Era pra ter coisa aqui dentro Não sei o que que tá acontecendo Aí, como é que foi? Não, peraí, só a oficiais Só a oficiais Ah, sim, senhora Vai lá, assustei Vai, fica vigiando aí pra gente aí Tô indo buscar a viatura Aí, guys, tá aparecendo as coisas, guys É, mano, é muita gente, guys Não tem o que fazer PC é bom, mano Mas não tem o que fazer, não Vocês querem qualidade de imagem, mano Pode se aproximando aí, senhores Cuidado Ó, ó Só protegi o perímetro agora, senhores Embaixo da ponte Daqui a pouco a gente já vai sair daqui Calma É... Só manda sair daqui, na borda não Só manda sair O que que você arrecadou aí O guerreiro da viatura Nulo 5 Eu, no momento Que ainda tem muito mais, tá? 5 milhões Limpos Limpo 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 Deixa eu ver aqui esse dinheiro Será a cor dele Esse dinheiro vai pagar a metade 5 milhões? A gente tá precisando de equipamento novo, né A gente tá precisando de equipamento novo, né A gente tá recebendo no primeiro, senhor Hum... Tá, 5 milhões Entendi Agora é... Tem outras espécies Tem outras espécies não, né Só dinheiro limpo Só limpo Que eu peguei Peguei A Moura ainda tem mais Eu não sei... Que a B tenente Ah, peguei a aventura lá no curso Entendi A... A... A outra tenente lá, ela tá também com dinheiro Sim Limpo? Pelo menos 1 milhão Não tem informação se é limpo já Tá, tá, tá Então vamos checando todos os corpos aí De motivo Checa tudo aí Vagabundo se deu mal hoje Se deu mal Bom, bom 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 Dá bem que a gente veio pra rua, hein Caralho, velho Tenente Coronel A gente tava abastecendo no posto Quando passou esse comboio todo pela gente Nossa senhora Ô... Ainda bem que vocês investaram O rádio Tem mais quanto aí, guerreira? Quanto aí? Um milhão aqui Dinheiro manchado Pera aí Dois milhões Nossa Vai na mão do coronel aí Que eu não consigo levar isso tudo não Que senhor Vou pegar o dinheiro todo não, pô Tá doido? Deixa o dinheiro também pro freg aí Depois a gente vai dividir isso aí, tiozão Nossa Tem muito Meu Deus É muito dinheiro assim, meu Deus É, sim senhor A gente tá ajustada, viu Nossa Muito dinheiro Esse que é bom Isso aí não solta o Tenente Coronel Bom, bom Isso tudo Bom E muitos armamentos, senhor Mas muitos armamentos Então a gente deu uma limpada na grana e achou que ia sair de boa É É, senhor Pode ser que sim Porque é muito dinheiro pra andar assim os pés Bom Inteligente É Eles vieram em um exército Só que não aguentou, né Sim É Bora lá Cadê o Vai, vai Zero Tá lá na frente Ah, sim, sim Apaga, vocês não tem um trabalhinho aí, hein Olha isso Meu Deus do céu Ah, eu não guardo aqui pronto pra embarcar A gente tira só os ilícitos aí deles, tá A gente tira Sem fome, senhor Já deu um jeito lá naqueles palhaços lá Que você levou lá É B perímetro Ah, já deram jeito Já, já Foi um guerreiro do Senhor, deixa eu passar aqui pro senhor Que é muita coisa, viu Seguinte Lembrando que dois fugiram Só que vocês não Vocês estão com muita Porque vocês não tem ideia Que foi Pode vir mais aí, né Não tem ideia Vamos guardar esse negócio Que a gente tá com muita grana, hein É Não, corpo por corpo A gente tem que sair daqui imediatamente Vamos agora, vamos agora Brevidade na base lá Brevidade General Vou tá levando as miniaturas Deixa eu lá pegar as VTR Moleque, velho É muita grana, doidão O dinheiro vai subir Tá A nossa missão agora é chegar Eita porra É, chegar lá Chegar lá Sei lá, tranquilo, né O senhor Tá onde, o senhor Já chegou? Quero Não, estou aqui Nojuto do combo É. Onde o senhor tá? Tá Então Não queria falar, não Entendeu? O O O O O O O Trev Pior que você tem que me deixar com alguém, viu? Não, não, dá de boa Confia, confia, confia Tá, tá, onde que o senhor tá? Pode falar pra mim, pode falar com o senhor Pé da autoescola Ah, sabe lá, tá lá atrás ainda? Você quer ir por onde? Passar por onde? Vem, vem, vem pé da autoescola aqui Tá, tá Ele também não quer falar Vou tá mantendo o visual do senhor Pega a esquerda aqui É, tá, sei, sei, sei Fazer um caminhozinho aqui diferente Bora, guys A gente tá voltando pra base, tá ligado? A gente tá com muito dinheiro É muito dinheiro dos Paraguai, velho É muito dinheiro, doido Vocês não tão entendendo que é muito dinheiro, velho É muito, velho Mas lá no ferno do pier Do lado do perco do pier Barro, meio ruim Aqui é um ponto negativo nosso pra caralho Calma aí, irmão Calma que aqui é um ponto negativo muito ruim pra nós aqui Calma aí, aqui Que a PSV apareceu aqui, senhoras Na praia, do lado do pier Pega direita, queira Tô embaixo do pier aqui, Guido Entendi, entendi Tá mais dentro das polícia aqui, senhoras Nós estamos do lado Ah, positivo O Bel caiu lá dentro da base de paraquedas Acabou, aí ninguém pega nós Sobe aqui por um paraquedas A entrada da alfa A entrada da alfa Deixa o 0-1 na frente saiu Ah, guerreiro, eu tô quase nesse estacionamento Que isso? Um carro aqui? Carro roxo aqui, carro roxo aqui atrás, 0-1 Ouviu, 0-1? Tem um carro aqui atrás Tem um carro aqui atrás Pode ir, pode ir Então deixa, então deixa Tá escondido ali Tá escondido ali Nossa, cadê, cadê? Lá atrás, lá atrás, lá atrás Lá atrás, lá atrás Eles estão aqui, hein? Aí, atrás da... Aí, na direita, esquerda, sul, esquerda Esquerda aí, ó Aí, aí, ó Na esquerdinha, tá vendo? Aqui, ó Mateus, me acompanha, viu? 12 Adentrando a base Vai pra lá, pingou na base Comboio, adentrando a base Ah, é Bom, bom Vambora, vambora 360, B Que porra é essa? Tiro diferente, do nada É Ele puxou o M4, M4 Fugiram dois Peraí, guerreiro A chance dele tá em cima das montanhas É alto Que apê, monta aérea Que apê, monta aérea Que apê, brilho Que eu vou subir o poder 360, montanhas Não indicado por ti Senhores Senhores, respalhe 360 E quatro blindados Dois em cada entrada, senhores Vambora, 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 hein? Ah, pegamos quantos aqui de dinheiro Pra devolver pro bebê? Um milhão Um milhão Esse aí tá em cima das montanhas Se eu não matei ali, esse tá em cima das montanhas Ele tá olhando por aí Tá Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara Vamos pegar o hélio Vamos pegar o hélio Vamos pegar ele Vamos, vamos Vamos, vamos Estarei subindo o voo Com o Pantera Pegar o dono daquele carro lá, tá? Quem é que tá pilotando pra nós aqui? Jota Jota, não bizonha não, hein? Jota, eu volto a olhar você, hein? Acabamos de destruir um carro Na nossa direita, tá? Destruímos um carro Então ele deve estar em cima da montanha aí Dando de doido Olhando pra nós aí Vou checar esse cara aí, vai De carro ele não volta mais Então ele tá por aí Vamos ver se a gente acha o cara, guys Vamos ver, hein? Vou checar aqui, tio Opa! A direita ali Direita, direita Direita, direita Direita, não vi não Naquela moita da direita ali, ó Ah, sem condição nenhuma Cadê, cadê? De frente pra nós ali embaixo, ó Aí guerreiro, ali na esquerda, embaixo, ó Lá embaixo Desce a montanha, vai descendo Vim, 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 vim Cabeça brilhando na nossa frente aí, ó Passou direito um pouquinho só aí, ó Para aí, ó Temos invasores Para, para Comando Eu vou de um barco Calma, vamos mandar ele sair Sai, sai da moita Calma, fica parado, fica parado Mão na cabeça, vão na cabeça Vai lá, guerreiro, vai lá perto, vai lá perto Eles estão com a mão na cabeça, vem, vem Estão com a mão na cabeça, em cima da montanha aqui Olha a aeronave aqui, onde que tá Só vem, rápido Leva lá o blindado, lança É dois, é dois São dois aqui, são dois É extremidade, guerreiro Três Dois É dois, é dois Dois? Deve ter mais É dois, é dois Aquele carro é de dois lugares Aquele carro é de dois lugares Aquele carro é de dois lugares, eu acho Senhor, permissão pra ir buscar o Pantera próximo ao Vanilla? Não, a gente já Ih, calma aí, calma Calma que a gente vai buscar lá, calma Foca aqui, quem tá vindo aqui? Agora eu quero ver porquê Agora eu quero ver porquê Pau, montanha Pô, você não tá vendo a aeronave não? Entrada B, guerreiro Tô vendo a viatura dos senhores Não, ele não vê a aeronave Negativo, é a viatura do Raidu Acho que deu ruim pra ele, né? Deu ruim pra eles, né? Ah, eu acho que deu pouco Espionando a base É, é algemar, nem conversa muito Leva lá pra base Pode ir embora, já Ah, não, não Bataria, guerreiro Ainda bem que viemos Ainda bem que viemos Ainda bem Ainda bem que eu vi aquele carro lá também, né? Aquele carrinho ali ajudou, hein? Então Nossa senhora, hein? Paraguai se deu mal hoje, hein? Hoje Tomou um prejuízo milionário aí Nossa senhora Querem que eu bouse aonde? Lá, a VTR tá lá atrás, lá Tem que pegar, ó Tá bêbado, já Então senhor Porra, tá balançando esse troço aí Parece que é um touro Ah, você viu um pouco do tempo Como que eu vou arrancar a cabeça deles? É, aqueles ali eu vou gostar, hein? Vamos lá trocar umas ideias Ô senhor, é melhor eu passar esse dinheiro aqui Pro senhor guardar isso aqui, viu? Pode passar, guerreiro É, passa pra nós aí, vai Passa pra nós esse dinheiro aí Ai, delícia Passa pra nós Passa pra mim, vai Passa pra mim Ele quer dinheiro não É isso, senhor E aí? Tenente Tranquilo? Senhor Senhor, fica na água Tem alguma coisa ali? Aquela região ali de vocês? Sim, senhor Sabe de onde eu tô falando? Não, senhor Não, senhor Sabe mesmo? O que você tava fazendo ali pra nós? Sabe mesmo? Tem um papo sincero Papo reto, vai É O exército paraguaio Tava precisando de gente Pra tirar fotografias Da base do exército aqui Entendi E como a gente tava precisando aí Com dinheiro A vida tá difícil Entendi A gente aceitou a proposta deles, certo? Entendi Aí eles passaram informação pra gente De que os senhores estariam na rua E que Falaram que Informantes deles falaram que o EB tava na rua E que era uma oportunidade nossa De tirar foto Isso Já que os senhores não estariam aqui Olha o prejuízo Você foi pego e tá sem carro Seu carro foi destruído já Olha o prejuízo Você tava sem dinheiro E agora tá sem dinheiro e sem carro Ainda traiu o seu país Achou certo? Alguém já leu a legislação Sabe? Você sabe o que acontece Com o traidor da pátria? Você sabe o que acontece? Tem algum mitéria Não sabe, senhores Não sabe Não sabe Não sabe não E esse coringa aí? Fala não Eu não jogo a palavra fora, né, irmão? Você não joga a palavra fora Por quê? Mas é bom falar Porque você não vai conseguir mais falar, pô Você acha que falar Que Falar comigo Já joga a palavra fora O bagulho do meu parceiro Já foi dito, entendeu? Já foi dito já O bagulho do seu parceiro? O bagulho do seu bolso aí E aí? Mais o quê? Mais o quê? Quem foi que contratou você lá? Tem nome, o cara? Nós é o... Nós somos os inimigos seus aí no meu... Ah, você é o inimigo? Você é o paraguai? É o celular e o rádio dele Não Pode tirar, pode tirar Você não é paraguai não? Não, não É brasileiro, os dois Você é da opressão desse Brasil aqui, entendeu? Pedi, opressão Ô, Zero2, cuidado aí Tá Ei, dá um nomezinho não? Vai dar um nomezinho? Pelo que eu tô vendo aqui, ó O do boné preto Entendi Pelo que eu tô vendo, o do boné preto já tem noção da gravidade Do que tá acontecendo Agora tem que ensinar o do cabelinho verde Qual o crime cometido aqui Você sabe qual crime o senhor cometeu? De trair a pátria? Não Sabe? Qual a punição disso? Tem ciência, ô? Negativo Pronto, agora vamos conversar com o senhor, tá, ô, do boné? Sim, senhor Tá porra, ele acertou o cara? Ele falou, ai Guardar a minha arma Parece que deu um tiro no chão, velho Começou com o papo de homem e agora a gente vai terminar assim Que a gente conseguisse captar pra passar pra eles Eita porra Que isso aí, querido? Caraca Entendi E quanto que ele ia te pagar? 50 mil Só uma segunda, tá, guerreiro Só uma segunda 50 mil? Sim Sim, senhor Entendi, entendi E fora que não ia comer e beber de graça E fora que não ia comer e beber de graça A pena que eles não ia ter dinheiro pra pagar vocês, né? Porque a gente acabou de raspelar ele todo ali agora, pô Vocês iam fazer a parada de graça É Tá, aí eu vou dar uma chance pra vocês Se é um brasileiro, dá a chance Vocês querem morrer como? Não, quem quer morrer aqui não Não, não, mas você não é Não tem moeda não, entendeu? Pode troca não, você vai morrer A gente só tem que saber como é que você vai morrer Como é que você quer morrer? Rápido Doendo Se vocês me finalizar aqui Eu vou vir atrás de vocês, entendeu? Porque eu mandei provas Que nós estávamos aqui em todo momento Que vocês acham nóis Eu tava gravando e mandando pra eles fotos aqui pelo meu WhatsApp Ele já entregou mais alguma coisa Entendi Falou que se a gente... Se a gente... Você ouvia aqui Repete de novo, vai Por favor Repete Repete Temos Se nós sumimos aqui Vamos sentir nossas faltas E eu mandei fotos Daqui Peraí, esse aqui Esse aqui que tá falando É o cabelo verde, hein, pô É o coriga Então, já falei pra eles Eu tô ainda ajudando Como que você quer morrer Ele não quer falar, olha Porque não tem outra escolha, não Entendeu? Entendi Então, isso aí Tá pegando informação nossa na montanha Traindo o país deles E a traição do país É a morte Podemos Podemos negociar Não sei Você falou que não quer falar nada? Não, vamos negociar Eu não sei Então, me dá nome Então, me dá nome Me dá nome Termina pra mim Termina pra mim Me dá nome Nome Pode, pode Eles confiam em nós, certo? Eu quero o do boné preto Eu quero o do boné preto Que ele é o que eu das ideias É, eu acho que é o do boné preto É o boné preto Olha pro seu amigo aí Olha pra ele lá Tô vendo, senhor Não, você tá de lado Olha pra ele Vai Agacha perto dele aí Vai lá, vai lá Olha pertinho Pertinho do olho dele lá Isso, olha pertinho A gente vai ficar fazendo uma pergunta A gente não vai repetir nem nada Você gaguejou Tentou mentir Você vai tomar uma bala igual a ele Entendeu? Sim, senhor Bora Vamos embora lá e tal Quer conversar em outro lugar Ou é aqui mesmo? Pode ser aqui mesmo Não, não falei com você Falei com o general Ah, sim, senhor Não, não, não Vamos fazer o seguinte É... Começa com o nome Que você conhece lá Então, senhor Como eu falei Eu não recebi nenhum nome Uma perguntinha Então... Todo mundo que chega lá Eles falam isso? Pra todo mundo? Não, senhor Ou seja, foram lá com o objetivo Já foi lá Vamos lá pro Paraguai Vamos falar que a gente quer pegar Informação do Brasil Pra ganhar dinheiro É isso que você fez? Não foi com essa intenção Mas foi a que surgiu Então eu aceitei a proposta Você estava lá por quê, então? A gente queria ver Se a gente conseguiu Alguma forma de ganhar dinheiro lá Porque no Brasil A gente não estava te seguindo Entendi Não tem trabalho no Brasil, não, né? Tem até que tem Só que não trabalha O que dá um dinheiro Muito alto, sabe? Arranca alguma coisa dele aí Senão Você vai ter que arrancar O que está dentro da barriga dele Olha aqui o seu amigo Aqui é o corenga O que aconteceu com ele aqui? Sim Então aproveita e solta tudo Quem foi que recrutou você, meu querido? Então, como eu falei Soldados do Exército Paraguai Falaram que O general deles lá Precisava De informações do EB Vai ter alguma coisa pros senhores Aí a gente Ok, Guilherme E o gato Dá uma agarrada no coronel por trás, velho Ah, porra Vocês viram aquilo ali, velho? A sua honestidade é Ah, porra E sim Sincera, feliz, velho Lembrando, recruta Meu Deus Trair a pátria Peira de morte Olha no olho dele Explica-se Meu querido Você trai A pátria brasileira A pena para esse crime É a morte Deixa eu sair de perto Que recruta é um bicho Bicho bizonho, velho Ele desistiu de viver Desistiu de viver Desistiu de viver Desistiu de viver Boa É, o recruta está preparado Tira isso da mão Tira isso da mão Vai, vai É, o recruta Excelente Deixa eu pegar O sangue dele na minha farda É, isso aí É, isso aí Guarda, viu Guarda, guarda De presente Guarda Você chegou agora Na emoção de matar Mas Deu mole A cidade hoje Deu mole Chegou atrasado Foi uns 15 em Paraguai Embora aí Exato Foi lá naquele local Lavar dinheiro Entendeu, mano Vanilla Nossa senhora Um deles me trouxeram Eu estava no Paraguai Eles me trouxeram Eles deram mal Hoje o exército Foi para a rua E eles foram lá Tentar limpar a grana É Aí já era Exatamente Exatamente Aí vocês pegaram o dinheiro E guardaram o dinheiro sujo Todo Exatamente Eu já acho Que eles são corajosos demais Em vez de lavar no país deles E lavar aqui Eu já acho coragem demais A gente só tem que achar O empresário Que faz isso para eles A gente aprendeu lá No próximo A minha boate É só achar quem é o dono Dessa merda Pega o documento É Trouxeram para o homem Descer dinheiro É Tá curioso Quer fazer o que com o dinheiro? Quer pegar meu dinheiro Sou palhaço Mete esse louco não Esquece de dinheiro Agora não importa mais Antes falava Eu quero salário Os Zeroton me paga o suficiente E eu faço o que me paga melhor Matar Paraguaios É meu principal salário Isso que você fez A gente não tem volta não O que? Tá vendo quem tá aqui Na sua frente Então você Tem mais volta não Só isso que eu falo pro senhor Não quero a volta Vamos lá continuar os treinamentos Pra frente E outra E outra Você esqueceu o que você tem que fazer Quando chega perto das pessoas? Ah O que é que você tem que fazer? Bondado Marquita O turco Você é apresentado Aprocero Vê seu senhor Aí Bom Bom Marquita Tá firme Marquita Volta correndo Vai Volta correndo Vai Vai Lá pro alojamento Mula Alojamento Bisonho Vai 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 botar recruta aqui dentro É o caralho Ele é Recruta e entrar na viatura da comanda Isso é doloroso Nossa senhora Esse dinheiro aqui Até agora ele não tocou no assunto do dinheiro Eu quero puxar ele no canto ali Calma Tem que conversar com o general Eu não sei se o coronel tá aí no esquema Calma aí Daqui a pouco a gente vai ver isso aí Pois é Eu vou entrar nesse lugar aqui Calma aí Calma aí Não era não E aí Olá Tá limpo isso aqui já Estou limpando Entendi E aí Vai se apresentar não Mas as duas estão de Soldada Blair Soldada Blair se apresentando Soldada Quem subiu a patente dela Quem subiu a patente dela? Quem subiu? Xerife Blair Tá rindo? Você tá rindo? É Recruta Blair se apresentando E aí? Vai bater a continência? Nada? Não vai fazer nada né É que eu não sei se eu sou digna Porque vai bater a continência falar pra mim que não era Nunca será Nunca Não sei Mas se apresentar que se apresenta Ué Nossa Não vai Ah não 5 flexões Não tem condição Boa tarde Entendi Ah não Que saudade de você Porra aí o cara chega Tá ligado Tocando a ideia Que porra Soldado Marquê Toturco se apresentando aqui Para as recrutas Ué Para as recrutas Isso Na linha branca Na linha branca Vai zero Um bizonha Tivemos desistência Tivemos desistência Tem desistentes aí Que bom Aê Isso é isso Boa Boa coronel Isso aí bizonha Você manda a linha branca Não chora não caralho Sustenta Sustenta Vai 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 rápido Sustenta zero Sustenta Pega o gorro Sustenta Coloca o gorro Em numeração Não quero Hoje De qualquer jeito Zero dois Você não é zero zero Impossível Não senhor A zero um é aqui Do meu lado Então você é zero dois Zero dois Vamos lá Pega sua bonha aí As outras estão dormindo ainda Cadê as tenentes Cadê as tenentes E a faca Que não passou Nesse cabelo aí Dá numeração Para elas o gorro Ah quanto tempo Tem espaço Com o outro aí Se não chegar em três minutos Cada minuto a mais Você vai tomando O senhor está devendo Dúvidas Já fica ciente aí Nossa senhor Não essa é a zero zero O senhor está devendo É muito É zero dois Ah eu não perdi a conta não É quarenta e oito Nós devemos quarenta e oito já Lembrando que cada promoção Encontra comigo com o zero três lá Que a gente não esqueceu O zero três O gorro dela aqui está ok para você Zero dois ou zero 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 Tá dando de doido hein Porra o que é que a sua bota é diferente Bisonha Não é o que? Sua bota é diferente da minha Porra do guias Isso aqui você conquista fazendo um curso de PQD Você pode ser um paraquedista Já fiz as esses já Já fiz as esses já E o fuzileiro naval também Eu fiz o PQD já Não você fez o básico O salto básico Entendeu? Agora se você quiser fazer um de piloto também Entendeu? Só conversar ali ó Coronel é ele que ensina aí ó Interessante Eu gostei dessa bota aí Eu acho que eu vou me inscrever depois Entendi Entendi É ralar hein Isso aqui não é fácil não hein Isso aqui não é fácil não hein Quero fazer dessas guerreiras aqui Máquina de matar Ai adoro Não hoje Os paraguaios estão vindo aí Hoje é o seguinte Os paraguaios estão vindo tá O turco me falou O turco me falou Que vocês são forças especiais Então hoje eu quero aprender Também Eu vou aprender a atirar também Tô na dúvida aqui A guerreira falou ali que não sei o que no Rolas É então Deve ser alguma tática lá da Turquia Deve ser alguma tática Demonstra o que é isso aí no Rolas Que a senhora tá falando Eu precisava de um equipamento pra mostrar Que equipamento? Que equipamento? É Eu vou mostrar em prática pro senhor Prática? Pra você É Bom bom Que tipo de equipamento a senhora precisa? Lá 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 Outra já consigo Eu quero ver então hein Eu quero ver a 8 Quem das 4 aqui é boa no tiro mesmo Eu sou boa Mete bala mesmo Bote bala Mete bala Máquina zero Alguma coisa aí Vem cá tenente Tá dando droga pra esse pessoal aqui Porque esse cara tá desse jeito aqui dentro Tá bêbado isso aí? Que isso Rocha Rocha Tá falando aí Meio doido aí ó E aí Rocha Vou fingir que eu tô guardando dinheiro aqui dentro Tá ligado? Vou fingir que eu tô guardando a grana aqui dentro Tranquilinho Mas esse dinheiro sujo aqui Eu tenho que guardar Não tenho que fazer não Vem Vou botar aqui Tá ligado? Se eu tenho que dar uma instrução hoje Rocha Eu tenho nem condição Eu tenho que dar uma instrução